3, 2, 1, gravando! Bom dia minha gente, é com muita alegria que hoje estamos aqui na comunidade de Água Branca ao lado dos nossos vereadores, do vice-prefeito, da nossa equipe, do povo de Água Branca aonde estamos aqui hoje assinando a ordem de serviço da construção de uma quadra esse sonho é um sonho antigo da comunidade aqui do povo de Água Branca e com muita alegria vamos dar início a essa obra de grande importância nessa comunidade uma obra muito importante para a escola, para a comunidade, para os jovens, para fazer casamento para o pessoal jogar bola à noite, pelo dia inteiro então vai ser uma obra que vai marcar também o governo do Chaparral e também eu quero destacar que aqui a gente já fez calçamento e já também reformamos o posto de saúde aqui em Água Branca então essa é a terceira obra que a gente faz aqui na comunidade de Água Branca um forte abraço e acompanhe aí o nosso trabalho com fé em Deus muito bem